É hit, é? É hit, tá no shot, é hit, tá no shot Vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bumbum Vem, 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 vem Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra te descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bumbum Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Três, joga, joga, joga o bobotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão